Arte santeira e em cerâmica como vasos, esculturas e mandalas regionais, retratando o cotidiano do sertanejo como pescadores e lavadeiras. Assim foi a Feira do Puti, que reuniu gente como Edilene, artesã há mais de 15 anos que aproveitou a oportunidade para expor seus produtos. Clientes que não conhecem, pessoas que não conhecem, moram um tempão em Teresina e não conhecem o polo cerâmico. Então eu estou aqui, venho convidar, venha conhecer nossos produtos, que é muito legal para fazer uma decoração no seu jardim, na sua casa, no seu apartamento, no seu sítio. A primeira edição da feira buscou promover essa integração dos produtos comercializados no polo cerâmico do Putivelho aos pratos típicos da gastronomia regional. Muitas peças do polo cerâmico de decoração, gastronomia pesqueira, que é aqui do bairro da região da Zona Norte, a agricultura familiar, que tem todas as hortaliças, que vem diretamente do Cinturão Verde, que é patrocinado pela EMATER, pelo Governo do Estado. E todo o evento também é apoiado pela Prefeitura de Teresina. Para nós que fazemos o polo cerâmico, um evento desse é muito gratificante. A gente estava precisando, entendeu? Para dar essa alavancada e mostrar que o polo está aqui, está vivo e está funcionando diretamente, como a gente funcionava antes da pandemia. O que a gente fez? Exatamente esse evento para isso, para proporcionar a retomada da economia, movimentar a vida normal, pós-pandemia. Então esse foi o intuito do evento.